O homem que diz vou não dá E ainda mesmo não diz O homem que diz vou não vai E quando foi já não quis O homem que diz vou não é E quem é mesmo é não sou O homem que diz vou não vai E ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de alcanhar vai dor Coitado do homem que vai A tarde mandinga de amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amor, eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que causou Não, eu só vou se vou pra ver Como em ser vai aparecer A manhã de novo amor Amigo senhor sarapá Chantou-me um doido e disse Se é canto de ouçanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer Vai, 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 amar, sofrer, chorar De Deus não sou ninguém de ir, nem conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Esse amor chegou pra ver, uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amar, sofrer, chorar Vai, 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 vai A tristeza de um amor que passou Esse amor chegou pra ver, uma estrela aparecer Amar, sofrer, chorar, dizer Amar, sofrer, chorar, dizer Amar